Está agendada para o próximo dia 26 de maio uma manifestação nacional, um protesto que está sendo conclamado principalmente pelas redes sociais por várias organizações. É um protesto que reúne um grupo bem grande de instituições e também reúne pessoas que, digamos assim, estão interessadas em defender o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. O grande objetivo dessas manifestações seria a defesa do governo do presidente Bolsonaro. O presidente, a argumentação é essa, pelo menos, estaria com dificuldades, estaria em maus lençóis, estaria com a gestão oprimida por um grupo de políticos, empresários e juristas que são contra o Brasil, que posicionam-se, hipoteticamente, contra os interesses nacionais. Seguindo aquele lema, Brasil acima de todos e Deus acima de tudo, ou coisa parecida. O lema, inclusive, é objeto de um artigo, um artigo publicado pelo site do Clube Militar. O Clube Militar funciona no Rio de Janeiro. O Clube Militar, como o próprio nome diz, é dirigido e todo organizado por militares que estão em defesa. É uma das instituições que saiu em defesa dessas manifestações previstas para o próximo dia 26. E aí, meus amigos e minhas amigas, eu chamo a atenção de vocês para três coisas. Primeira, é uma opinião de Sérgio Monteiro Pinto. Sérgio Monteiro Pinto é historiador. Tem um artigo dele no site do Clube Militar. Você pode procurar, você pode procurar pela internet e você vai encontrar esse artigo. Se chama Caneta do Presidente. O Clube Militar, ao convocar os seus afiliados para as manifestações do próximo dia 26, diz que a finalidade da manifestação é defender as reformas propostas pelo governo. Mas o Sérgio Monteiro Pinto, que é historiador, oficial R2 do Exército, ele se posiciona de uma maneira bem mais clara do que apenas a defesa das reformas. O Sérgio, ele recomenda que o presidente use a caneta. Use a caneta contra os que ele chama de agentes duplos. Agentes duplos que, segundo ele, são o presidente da Câmara e o presidente do Senado, além de membros do Supremo Tribunal Federal. Ele chama de agentes duplos, os indivíduos que representam o legislativo e o judiciário. E diz que esse pessoal é contra o Brasil e que o presidente precisa de apoio para enfrentar esses esquerdistas, como ele chama, de uma maneira genérica. A pauta proposta, o conselho dado pelo historiador de direita, no site do Clube Militar, de que o presidente da República use a caneta, e convocando todos para participar desses atos previstos para o próximo domingo, é algo que precisa ser analisado de forma separada. A primeira coisa é sobre a manifestação e o protesto. Eu sou a favor de manifestações e protestos. Acho que, numa sociedade livre, é preciso que ocorram manifestações, que ocorram protestos e, evidentemente, isso pode desagradar algumas pessoas. Como também gera, também, uma grande sinergia de apoios, de pessoas que estão afim de defender o governo. É um governo que mal começou. Não dá nem para avaliar que tipo de governo é esse de Jair Messias Bolsonaro. Governo que não estabeleceu uma coalizão com o Legislativo, que colocou nos seus quadros ministros, grande parte deles militares, outros chamados ministros técnicos, poucos políticos, ministros e que é um governo que não quer negociar com a classe política. Não quer conversar com os senadores e os deputados no sentido de dividir o governo, dividir o poder do governo, estabelecendo a participação de deputados, os senadores e os senadores como ministros, como chefes, presidentes de estatais, de entidades, etc. O fato é que isso é vendido como algo muito positivo, mas pode não ser. Afinal de contas, hoje, o presidente Bolsonaro não tem base política nenhuma, nem no Congresso, nem na Câmara. Bolsonaro, se um pedido de impeachment for protocolado, é muito possível que ele seja aprovado. Entretanto, é que esse protesto, ao passo em que ele se apresenta como um protesto para defender o governo, mas defender de quem? Defender, como diz o Sérgio Monteiro Pinto, defender dos agentes duplos que estariam no Legislativo, na Câmara, como presidente da Câmara, como presidente do Senado, como presidente do Supremo Tribunal Federal, que os membros desses poderes estariam conspirando contra o governo e, portanto, seria necessário que os eleitores de Jair Bolsonaro, reunidos, enfrentassem esses algozes do governo, esses algozes que são contra o Brasil? Brasil? Se a perspectiva for essa, porque o protesto, como ele é com várias entidades, muita gente participando, a gente não sabe, de fato, como é que isso vai ficar, na hora, quando acontecer. Eu vou acompanhar, lógico, e trazer aqui para vocês as minhas impressões. O fato é que, se for contra o Congresso e contra o Supremo, como diz o Clube Militar, através dos seus porta-vozes, repare que há aí uma quebra de ordem institucional. E uma quebra de ordem institucional que pode sair muito caro para o presidente Bolsonaro, porque, se esses poderes se organizarem contra o Executivo, é possível que o presidente perca o seu mandato ainda no início, através de um impeachment, de um impedimento para que ele continue mandando. Por muito menos do que isso, por muito menos do que está fazendo o Bolsonaro agora, convocando manifestações contra as instituições, através dos seus apoios. Por muito menos do que isso, Dilma Rousseff perdeu a presidência da República. O presidente já disse que não vai participar dos protestos, não quer que os ministros participem. E, entretanto, o apoio dos seus aliados é bastante claro. É um apoio manifesto, inclusive aqui na Paraíba, aqui em Capina Grande, muitos deputados já publicamente disseram que vão participar. e muitos, digamos, apoiadores são bolsonaristas de carteirinha que vão sair às ruas no próximo domingo para defender as reformas do presidente da República contra o Congresso e o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal. Arquimedes de Castro, direto de Campina Grande.